E aí galera, esse aqui é o trabalho em fio motivo, no decorrer dos vídeos você vai entender porque é um trabalho todo feito ali, pregos, como vocês estão vendo aqui, e linha. Esse aqui é um quadro do Vasco, eu dei início já ao quadro do Vasco, personalizado. Eu vou escrever, estou escrevendo aqui na parte de cima, estou escrevendo Gabriel, aqui, e aqui embaixo estou escrevendo Virgínio. Estudei aqui para o estudo do Vasco, e quando você tem mais um quadro, você vai acompanhar os demais vídeos que eu vou postar. E para você encomendar um trabalho nosso, é fácil, é só você acessar o nosso site www.artesfalcão.negociol.com ou no site oficial www.artesfalcão.com.br Ou você pode até deixar um comentário, deixar um alô para a gente aí nos comentários do YouTube, e pode nos adicionar também no Facebook, é Artes Falcão. É só você colocar na barra de pesquisa do Google Artes Falcão que você vai nos encontrar. Muito bem, você faz o seu pedido de qualquer parte do país e a gente envia para você. Acabei de postar agora, alguns dias, ontem, ontem, acabei de postar o vídeo daquele quadro de Flamengo, entalhado em madeira, que foi para juízo de fora, e agora estou com esse trabalho aqui, que é da região, mas a gente envia para qualquer parte do país. E para a galera que tem curtido o nosso trabalho aí, meu, muito obrigado. Não deixe de acompanhar a gente, porque vai ter sempre novidade na área, ok? Aqui é um trabalho que requer muita atenção. Os pregos tem que ser milimetricamente posicionados, porque senão dá diferença na hora de passar a linha, na hora da letra, né? Eu faço todo um processo primeiro, eu faço um molde antes, né? Para depois gravar aqui, e é um trabalho bem, bem minucioso. E é isso aí. Você que se interessa, entre em contato com a gente. Nossos telefones estão no Facebook, estão nos sites, né? Mas para quem não tiver a fim agora de pesquisar, o telefone é 27995323320. É só ligar para a gente, para a gente conversa, manda e-mail, deixa uma mensagem para a gente, que a gente já tem contato, ok? Um abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço, 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 um